Olá, alunos da EJA! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. O tema da nossa aula de hoje é o seguinte, que critérios se deve usar para organizar os seres vivos? E aí, será que existem critérios para a gente organizar os seres vivos? Quem é que cria esses critérios? Então, a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre isso na nossa aula de hoje. E aí, então, eu trago para dar as boas-vindas a vocês, né, essa frase de Sueli Carneiro, que é uma brasileira, uma representante, né, importante no nosso cenário atual, né, brasileiro, e ela diz o seguinte, o racismo é um sistema de dominação, exploração e exclusão que exige a resistência sistemática dos grupos por ele oprimidos, e a organização política é essencial para esse enfrentamento. Então, o racismo é um problema, né, estrutural nosso, da nossa sociedade, então nós temos que enfrentar ele de frente, né, observar em nós quais são os racismos que ainda existem, quais são os preconceitos que ainda existem em nós, e o que que a gente pode mudar, né, o que que a gente pode se mobilizar e mobilizar quem está ao nosso redor para mudar esses contextos, né, e cada vez mais e percebendo, né, como eu posso contribuir para modificar essa realidade, né, para fazer outros movimentos, principalmente as pessoas brancas, né, que têm uma responsabilidade também por esse racismo, né, e que podem fazer mudanças, e que podem fazer movimentos diferentes, movimentos outros, né, e que nós possamos, durante as aulas de ciências também, ter outras reflexões, ter outros pensamentos, né. E aí eu trago essa música, né, desses quatro compositores aí, que se chama Desafinado, e ela diz o seguinte, se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor, só privilegiados têm ouvido igual ao seu, eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento bem anti-musical, eu mesmo, mentindo, devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm um coração. Olha só, né, que música aí, dando um recado para alguém que critica a voz, né, que critica os desafinados, mesmo que tem que lembrar que esses desafinados, eles também sentem, eles também têm um coração. Mas por que a Pró trouxe essa música, né, em especial? Porque ela fala sobre o quê? Sobre classificar. Principalmente quando ela diz assim, ó, se você insiste em classificar meu comportamento em anti-musical. Olha só, então, o que é essa classificação, né? A gente vai entender que nas ciências aqui, nas ciências da natureza, principalmente na biologia, a gente, para organizar os seres vivos, para a gente conseguir estudá-los, a gente faz uma classificação deles, tá? E aí, quais são os objetivos da nossa aula? Reconhecer a diversidade de seres vivos que temos em nosso planeta, identificar as diferenças e semelhanças existentes entre os seres vivos, enumerar critérios para a classificação dos diferentes reinos, comparar alguns seres vivos e organizar grupos com base em características externas comuns e caracterizar os cinco reinos, protista, monera, funge, plantas e animais. Então, nós vamos ter algumas coisas aí, alguns trabalhos aí, para que vocês, no final dessa aula, né, saiam sabendo, né, desses objetivos, craques, com todos esses aprendizados. E aí, então, eu trago, desculpa, essa tirinha, né, que é de Calvin Haroldo, né, que diz o seguinte, Ei, Suzy, me ajuda a inventar os nomes científicos para os insetos, enquanto a professora não está ouvindo? A gente não deve conversar durante a aula, faz isso sozinho. Tendo uma conversa agradável, senhorita de Erkens, coitada, né, olha só, ela que estava pedindo silêncio, o que é que acontece com ela? É quem leva a bronca. Mas, além disso, essa tirinha aí, ela está falando sobre o que mais, minha pró? Essa tirinha aqui, ela está falando sobre, né, o... a classificação dos seres vivos, dar nomes aos seres vivos. Olha o que o Calvin diz aqui no início, né, me ajuda a inventar uns nomes científicos, tá bom? De insetos, né, para os insetos. Então, a gente precisa começar a entender aqui o quê? Que quando a gente vai fazer classificação, né, pensar em organizar os seres vivos em classificá-los, a gente também acaba, enquanto cientista, dando nomes a esses seres vivos, tá bom? Para que a gente possa saber de quem nós estamos falando, certo? Mas por que organizamos as coisas do nosso dia a dia, né, já que a gente está pensando aqui em organização dos seres vivos, vamos pensar um pouquinho mais. E no meu dia a dia? Por que que eu organizo, né, as coisas no meu dia a dia? Como eu organizo as coisas no meu dia a dia? Se a gente pensa num supermercado, olha só essa imagem aqui de um supermercado. A gente tem a parte das carnes, a parte das frutas, né, dos enlatados, tá? A gente tem os frios, e aí por isso que também a gente, às vezes, precisa de ter geladeiras, né, nesses espaços. Por que? Para conservar os alimentos. Já pensou colocar uma geladeira onde tem só grãos para guardar os grãos de feijão, os grãos de arroz? Faria sentido? Não, né? Por quê? Porque eles estão secos, porque esses alimentos, eles não precisam ser preservados dessa maneira. Agora, se a gente coloca uma carne, ou então uma fruta, em um lugar quente, sem refrigeração adequada, o que vai acontecer? Rapidamente essa carne, ela vai deteriorar. rapidamente essa fruta, ela vai deteriorar, ela vai apodrecer, não é? Então, a organização em um supermercado, né, ela vai depender do quê? De quais são os alimentos que estão ali. Quem precisa ser preservado, e de que maneira ele precisa ser preservado. Inclusive, também, a forma dessa organização ajuda a gente quando vai fazer a feira, quando vai comprar, né? Já pensou se junto com as frutas tivesse o sabão em pó? E aí, como é que eu ia saber onde achar o sabão em pó no supermercado, todo desorganizado como esse? Entende? Então, a gente, no nosso dia a dia, a gente acaba arrumando também, não é? O nosso guarda-roupa, arrumando o supermercado, e isso ajuda o quê? A quem vai consumir, a quem vai comprar no supermercado, por exemplo, achar o que quer comprar, né? Então, a gente pensa, o que precisa ser refrigerado, então vai estar armazenado, vai estar organizado em geladeiras, em freezers, nós vimos também, às vezes, os produtos por uma questão de se são extratos, então tem várias marcas diferentes, mas todos eles são extratos de tomate, né? A gente tem, normalmente, próximos extratos de tomate, a gente vai ter o quê? Os molhos, né? Então, por quê? Porque a forma como a gente organiza facilita quem vai procurar, quem vai buscar essa informação ou vai buscar, no caso aqui, um produto para ser consumido, para ser comprado, né? Então, essa organização, ela precisa existir, certo? No nosso dia a dia, ela existe, né? E, na ciência, não seria diferente. Pense bem, na biologia, né? Nessa ciência da natureza, que é a biologia, como é que a gente ia saber o nome de todos os animais, de todas as plantas, de todos os fungos, se a gente não tivesse critérios? E será que a gente não ia, não ia ficar uma bagunça? Estar estudando tudo ao mesmo tempo? Como é que as pessoas, os cientistas, iriam se organizar para estudar, para aprofundar o seu olhar, e os seus estudos sobre algum desses, desses seres, né? Então, a gente precisa dessa organização. Tranquilo até aqui? E aí, quais são os critérios que se deve usar para organizar os seres vivos, então? Então, eu trago aqui, nós observamos nas ciências, né? Da natureza, semelhanças e diferenças. E a partir dessas semelhanças e diferenças entre os seres vivos, nós fazemos o seguinte, nós podemos observar, né? Essas semelhanças e diferenças no critério do corpo, né? Quais são os formatos dos corpos desses seres vivos? Como é que esse corpo funciona? Como é que ele se desenvolve? Esse desenvolvimento aqui é da primeira célula até um indivíduo adulto, né? Um indivíduo formado. Então, se a gente observar aqui, ó, todos esses animais aqui, né? Eles têm um desenvolvimento embrionário, ó, semelhante, percebe? Então, aqui está o ser humano, um macaco, um rato, um lagarto, né? Um peixe, e todos eles aqui, ó, tem fases do desenvolvimento que são o quê? Semelhantes. Então, isso faz com que, se a gente fosse agrupar os que são semelhantes e separar os que não são semelhantes, né? Faz com que a gente possa, então, agrupar todos esses indivíduos aqui. Que, normalmente, nós agrupamos todos esses indivíduos onde? Em um reino, né? Específico, que é o reino dos animais, o reino animalia, certo? Uma outra forma que a gente tem também de agrupar e organizar os seres vivos, né? Dentro das suas semelhanças e diferenças é pela sua forma de reprodução. Por exemplo, nós temos seres que têm uma reprodução assexuada, ou seja, sem sexo, não tem gameta masculino e feminino, tá? E a gente vai ter uma aula mais aprofundada sobre isso, mais à frente. E existem uma reprodução chamada de sexuada, que tem o gameta feminino e masculino. E aí, o que que acontece aqui, né? Com esses seres vivos, né? De reprodução sexuada e assexuada, se são formas diferentes, né? De reprodução, isso também pode ser um critério pra nós diferenciarmos, né? Esses seres vivos, seres vivos e a gente poder organizá-los. Semelhanças genéticas. Que imagem é essa, Pró? Aqui é um sequenciamento genético, né? Cada bandinha dessa seria um fragmento de um DNA, uma porção do DNA que carrega as nossas informações e aqui está sendo feito, então, vamos dizer assim, uma comparação desses sequenciamentos, dessas bandas, né? Coloridas aqui. E nós temos também uma relação de parentesco evolutivo. E aí eu trago, né? Essa imagem aqui que fala sobre esse parentesco evolutivo, mas que também faz parte de uma dúvida, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, o que a gente observa, ó? Pensando evolutivamente, pensando aqui a partir do que nós conhecemos e sabemos até o momento atual, né? Sobre a história evolutiva dos seres vivos e essa diversidade dos seres vivos. Antes mesmo da galinha, os ovos, né? O ovo, eles existiam. Porque as tartarugas, né? Os lagartos, as serpentes aqui, os crocodilos, todos eles têm o quê? Põem ovos. Tem em comum? Eles põem ovos, né? Então, o ovo, ele veio antes, surge antes do que a galinha. Então, quem veio primeiro o ovo ou a galinha ou o ovo? Tranquilo? Ok? E aí, quando a gente pensa, né? Nessas hierarquias, né? Dos seres vivos, como a gente pode organizar os seres vivos, eu trago então essa representação aqui esquemática para a gente pensar. Então, por exemplo, como é que a gente faz? A gente vai organizando como se fosse esse funil dos seres, né? Mais diversos, mais diferentes entre si até os seres mais semelhantes. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, até chegar à espécie aqui do cachorro, do cão que nós temos em casa, certo? ou que tem no vizinho, né? Então, quando a gente pensa, comparando um cão, um lobo, a raposa, o urso, nós seres humanos, uma sede, uma barata, o que que acontece? Nós todos fazemos parte de um reino, que é o reino animal. Quando nós queremos afunilar um pouquinho, o que que tem de diferente entre todos esses seres aqui? A barata. Por quê? Porque a barata é um animal, mas ele é de um outro filo, ele tem uma outra característica. E aí, então, nós restringimos mais essa observação para o filo dos cordados, que são os seres vivos que têm nota corda, que é essa estrutura que dá o suporte inicial para o nosso sistema nervoso central. E aí, então, quem tem nota corda, quem faz parte desse grupo aqui dos cordados? O cachorro, o lobo, a raposa, o urso, homem e essa assídea. E aí, quando a gente vai fazer mais uma, tá, mas dentro, dentro esses animais e seres vivos aí, do filo dos cordados, quem deles é mamífero, ou seja, se alimenta, né, nas primeiras fases da sua vida, através do leite materno, né, nós temos quem? O cão, o lobo, a raposa, o urso e o homem. E a assídea, a assídea, ela é um animal. Mas ela não é cordado, mas ela não é um mamífero, ok? Então, começando a perceber que a gente está separando as diferenças, né, e unindo cada vez mais essas semelhanças, dessas características. E aí, nós temos a ordem dos carnívoros. Dentro de todos esses grupos, esses animais que estão aqui, quem são carnívoros, né, esses carnívoros, eles têm uma dentição, inclusive, especializada para se alimentarem de carne, né, de outros seres vivos, assim. Então, nós temos o cachorro, o lobo, a raposa e o urso. O ser humano já não entra nessa ordem carnívora. E dentro desse grupo aqui, quem são os canídeos? Olha, nós temos um grupo, uma família, que é a família dos canídeos. Quem são eles? O cão, o lobo e a raposa. O urso já não faz parte, o urso já faz parte de uma outra família dentro dessa classificação. E aí, então, dentro dessa família, nós temos um gênero específico, que é qual, pró? É o gênero canis, que tanto os lobos quanto os cachorros fazem parte desse mesmo gênero. E aí, o lobo e o cachorro, eles são iguaizinhos? Eles têm... Não. Eles têm algumas semelhanças, mas eles também têm diferenças. As diferenças são tantas que nós temos uma espécie específica para os cachorros. Como é o nome dessa espécie? Canis familiares. Deu pra entender? Então, o que aconteceu aqui, pró? A gente saiu do macro, dos que eram mais semelhantes, e a gente foi cada vez mais afunilando, cada vez mais diminuindo através das semelhanças desses grupos e das diferenças. O que eram os mais semelhantes, a gente foi continuando, deixando no mesmo grupo. Os que eram diferentes iam ficando em outros grupos, nos grupos anteriores. Deu pra entender? Tranquilo até aqui? Isso serve pra quê, pró? Isso é importante pra que nós possamos organizar, principalmente os biólogos, os cientistas, possam organizar os seres vivos para poder estudar. Por quê? Porque vão existir, por exemplo, biólogos que vão ter, estudar os mamíferos. Então, todos os mamíferos vão ter cientistas que vão estudar aqui, especialmente a família canídea. Então, é canídeos, dos canídeos, né? Então, ele vai ser especialista, né? Nessa família dos canídeos. vão ter outros cientistas que vão estudar, especialmente quem? Apenas os cachorros, apenas os cães, tá? Especialmente os cães domésticos, que são canes familiares, dessa espécie canes familiares. Deu pra entender, minha gente? Tá tranquilo até aqui? Tudo certinho? Então, a gente vai organizando através desses critérios, né? Dessas semelhanças e diferenças. Que vocês já viram que nós temos as semelhanças e diferenças aí através do corpo, através do desenvolvimento, né? Desse corpo ao longo da sua vida. Nós vemos através diferenças e semelhanças de reprodução, as questões genéticas e também as questões evolutivas dentro do que a ciência compreende por evolução. Tranquilo? Beleza até aqui? Então, essas hierarquias na classificação dos seres vivos, vamos pensar que nós temos um quadro maior, como está aí, que a gente viu agora, né? Que é do reino. Então, o reino seria um grande grupo, certo? Dentro desse reino existem vários o quê? Filos, que é esse círculo aqui em azul, certo? Dentro dos filos existem várias classes. E dentro das classes tem várias ordens, dentro das ordens tem várias famílias, que é esse laranjinha amarelo aqui, mais escuro. Depois, dentro dessas famílias nós temos vários gêneros e depois desses gêneros diversos nós temos a espécie. Então, o que que acontece? Nós podemos observar do macro, né, do reino para o micro, para o mais específico, né, que é a espécie, tá? Ou o inverso, a gente pode observar de uma espécie, essa espécie que foi um pouco que a profeis na nossa aula, né, se somos animais ou não. E a gente viu o quê? Que sim, nós somos animais. Por quê? Porque nós estamos aqui, ó, na espécie Homo sapiens. Qual é o nosso gênero? O nosso gênero é Homo, né? Qual é a nossa família? A família hominídea. Qual é a nossa ordem? A ordem dos primatas. Qual é a nossa classe? A classe dos mamíferos, né, a classe mamália. Qual é o nosso filo? O filo dos cordados. Qual é o nosso reino? O reino animalia. Isso foi na nossa última aula, né, na nossa aula anterior. Mas, a gente começa a perceber, então, que existem essas hierarquias. E essas hierarquias, mais uma vez, a PRO vai chamar a atenção de vocês aqui. É apenas para facilitar o estudo dos cientistas. PRO, eu tenho que gravar esses nomes todos, eu tenho que gravar tudo isso. Meu Deus, PRO. Não, não é necessário. Aqui a PRO que está chamando a atenção para vocês, como esses seres vivos, né, eles são classificados, certo? E que vocês tenham uma compreensão. Vai estar numa conversa, no dia a dia, ou então, vai ouvir uma notícia. Ah, não, as plantas, as plantas são do reino, plantem. Ah, então, você conseguir associar, ah, sim, esse reino aí, não é o reino das fadas encantadas das plantas, é o reino lá da ciência, que a professora explicou naquela aula lá, sobre a classificação dos seres vivos. Entendido? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está estudando para compreender, mas a gente não precisa gravar tudo, saber os nomes científicos de todos, isso deixa para os cientistas, né? Aqui a gente precisa ter essa noção geral. Tranquilo? Beleza? E aí, para vocês lembrarem essa ordem, né, dessa hierárquica aí, do maior, do mais generalizado para o menos, a gente chama, né, de reficofage. Por que reficofage? RE, do reino, F, do filo, C, da classe, O, da ordem, F, A, de família, G, de gênero, E, de espécie. E aí, criou-se esse termozinho aqui, reficofage, para facilitar essa lembrança, tá? O que é mais importante aqui? O que é pró, né? Carine, acha que é algo que vocês precisam compreender e absorver. Vocês precisam compreender um pouquinho que existe algo maior e que dentro desse grande grupo, que é o reino, né, você tem grupos menores com mais características semelhantes até a gente chegar à espécie. E o nome da espécie, né, ela vai ter uma relação com o gênero desse ser vivo. E a pró vai explicar isso já já. Então, o essencial é isso aqui, tá? E aí, pró, quando a gente fala em reinos, né, nessas hierarquias, nós temos cinco grandes reinos. O reino animal, né, onde a gente consegue ver aqui poríferos, né, as esponjas, como o Bob Esponja do desenho, né, as esponjas do mar, os quinidários, como a representação aqui da água viva, os plateumintos, né, os moluscos, os anelídeos, que são as minhocas, tá? São os anelídeos, os equinodermos, que são as estrelas do mar, os insetos, né, como uma formiga, né, uma abelha, os crustáceos, um aracnídeo, como a aranha, o escorpião, os peixes, os anfíbios, sapos, rãs, pererecas, né, as afes, os mamíferos e os répteis, tá? Nós temos esses grandes, dentro desse reino animal, nós temos esses grandes grupos aqui também. Mas a gente não tem só o reino animal, né, a gente tem o reino das plantas, né, a gente tem o reino dos fungos, que é chamado de reino funge, o reino protista, que é onde tá as algas e os protozoários, e a gente tem um grupo específico aqui para as bactérias, que são, que é chamado de reino monera, certo? E o que que acontece? O que que é de importante tem nisso daqui? Então essa é uma primeira forma da gente classificar e organizar os seres vivos. Por que, Pró? Porque todos esses grandes grupos aqui, esses reinos, eles fazem com que os indivíduos, os seres vivos que estão dentro desses reinos, eles tenham características semelhantes. Então, faz com que os animais aqui, todos esses seres aqui, que estão no reino animal, eles tenham alguma característica, ou algumas características, que fazem eles serem considerados animais, e não plantas. E as plantas, elas vão, os vegetais, eles vão ter características que são exclusivas deles, e que vai ser diferente, então, do fungo, do animal, do protista e das bactérias, certo? Isso faz com que a gente vá compreendendo o que a gente vai organizando, por semelhanças e por diferenças. Tudo que é semelhante, a gente foi agrupando, certo? Em grupos, né, cada vez mais específicos. E o que é diferente, a gente foi colocando em grupos separados, a gente foi separando, tá bom? Pra que isso, na natureza é assim, a planta vai nascer já com uma folha, um galinho da folha dela, já com o nome científico dela, e ela dizendo tudo, não, isso foi uma construção nossa, humana, que serve pra que a gente possa estudar mais, e compreender melhor essa natureza e esses seres vivos. Tranquilo? Tudo certo? E aí então, quais são as características gerais, né, desses cinco grandes reinos, né, nós temos o reino monera, que é o reino das bactérias, que são seres unicelulares, uni, vem de um, uma única célula, e que são procariontes, ou seja, eles não têm núcleo. Os protistas, eles são seres também unicelulares, que têm uma única célula, mas eles são característicos de serem eucariontes, ou seja, eles já têm núcleo, então é o que diferencia o protista do monera, né, da bactéria. E os fungos, né, dentro desse reino funge aqui, dentro do reino funge, nós temos o que? Seres uni e pluricelulares, os fungos, né, os cogumelos, as leveduras, o fermento do pão, o fermento biológico, né, todos eles são do reino funge, são fungos, tá? Podem ser uni e pluricelulares, eles são eucariontes, e eles têm uma parede celular de quitina, então tem uma característica que une todos eles, e que é diferente de todo o resto. Os animais são pluricelulares e eucariontes, e as plantas, e não têm parede celular. E as plantas, as plantas, né, estão nesse reino planta, e elas são pluricelulares, fazem fotossíntese, e elas têm o quê? Uma parede celular de celulose. Olha só, então são características aqui que a gente vê que dá pra gente unir os semelhantes e separar as diferenças, tá? E por isso que se formaram aí esses cinco grandes reinos. Hoje em dia, além dos reinos, dos cinco reinos, nós dividimos em domínios. Tem o domínio das bactérias, que é a eubactéria, domínio das árquias, que vamos considerar assim, são bactérias, né, mas que tem uma característica específica por viverem em ambientes muito extremos, né, próximos a vulcões, né, lugares muito ácidos ou muito salgados, que outros seres vivos não conseguiriam sobreviver ali. E o domínio eucária, que é o grupo de todos os seres que tem um núcleo, né, que tem esse seu material genético guardado dentro de um núcleo, que são os animais, os fungos, as plantas e os protistas. E aí, você já parou pra pensar a razão de alguém dar um nome científico a um cachorro? Se a gente for pensar aqui, ó, em português, a gente chama cachorro, em inglês, já é dog, em italiano, já é cani, em francês, chien. E aí, o que que acontece? Em cada lugar do mundo, é o mesmo cachorro, né, ele vai ter nomes diferentes. E aí, por isso que a gente vem com o nome científico, que é uma forma de reconhecer uma espécie universalmente. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, se eu falar canis familiares, todo mundo vai saber, né, que é cientista, vai saber que tá falando do cão, né, do cachorro. E aí, além disso, nós temos alguns critérios pra esse nome científico. Usar o latim, que é uma língua morta, morta porque alguém matou, ou pró, não morta porque ela não é mais utilizada. Então, ela não tem mudanças na sua linguagem, tá? É binomial, são dois nomes. É escrito em tálico, ou destacado, a gente sublinha, a gente chama atenção pra esse nome. A primeira palavra é escrita com a inicial maiúscula, e todas as letras da segunda palavra são minúsculas. propõe esse critério todo, porque assim a gente facilita a nossa forma de escrita pra que todos possam entender. E a classificação, então, dos seres vivos, foi o que nós vimos hoje, né, resumindo a nossa aula, e nós vimos o quanto ela é importante para o estudo dos seres vivos, tornando, então, esse estudo universal, né? Agora é a sua vez de fazer as atividades, estudar um pouquinho mais. Eu fico por aqui, eu agradeço, peço que se cuidem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho, amados!